A disposição da justiça do Maranhão, um homem que se diz que foi enganado, o homem é esse aqui, olha. Esse aí é exatamente o Wagner Lima Verde Araújo. Ele está preso sob acusação de receptação de veículos. O cidadão veio me pedir uma quantia de 10 mil reais para empenhorar seu carro. E você deu? E emprestei o dinheiro para ganhar dinheiro, porque com dinheiro se ganha dinheiro. E aí, quando eu vim sexta-feira pegar minha esposa para ir jantar, à noite encostei no posto de gasolina. Fui grampeado. Fui grampeado, os homens me prenderam, dizendo que o carro era roubado. Você acha mesmo que eu estaria parando o carro roubado ali na frente dos policiais? Peguei e foi um golpe, mas como é o seguinte... O senhor caiu no golpe? Caiu no golpe. 10 mil reais? 10 mil e fora a fiança que vou pagar, né? Que golpe foi esse, mandando esse golpe aí? Aí estelionata, não é alguma coisa, né? Minha pessoa me enganou. Tem passagens na polícia? Já caiu a ver por causa de confusão, mas outras coisas não. Ele se diz encanado. Agora está à disposição da justiça do Maranhão. Está com a pulseira aí e os policiais aqui do estado do Maranhão já se preparando para que ele seja levado à cela. Ele voltando à cela, exatamente o lugar onde ele estava, ele está voltando. Ele diz que caiu em um golpe, mas a polícia vai saber se ele caiu ou não, mas está aqui como receptador. A história de Lima Verde na lente. E toda a tela da TV Antena. Beijo. Beijo.